Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o esporte segue no mercado da bola. A verdade é que amanhã já é sexta-feira e o presidente do esporte prometeu que seriam 5 reforços. Até agora não chegou nenhum reforço. Da data que ele falou até agora, nenhum reforço. Só uma treta com o Jorginho que daqui a pouco eu vou fazer um vídeo falando sobre a resposta do Jorginho para o esporte. O que pode ser um problema, tem duas posições aí que pode ser um problema ou uma solução. Eu vou explicar para vocês, mas nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o goleiro do esporte. O goleiro do esporte. E surgiu um nome que, confesso para vocês, que é um nome que eu já estou na caça aí há uns três dias. Três dias que eu estou caçando aí informações sobre esse jogador. A gente vai estar falando sobre isso, sobre o Alexis Martins, o goleiro da Argentina, e o Danilo Fernandes, que esse é o nome que o GE trouxe hoje de manhã, logo cedo, para a gente analisar aqui. Vou explicar tudo para vocês nesse vídeo. Só quero pedir, antes de mais nada, para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral para a gente, que é conteúdo diário. Aqui a gente traz notícia toda hora. São cinco a seis vídeos por dia para deixar você atualizado do futebol nordestino. Então, se você puder dar essa moral, se inscrever aqui no canal, eu vou ficar muito feliz que a gente está nessa meta para bater. Eu vou mostrar para vocês, que eu mostro todo dia. A gente está na meta para bater 53 mil antes do ano acabar. Estamos no dia 14 e a gente já está nesse momento com 541. 52 mil e 541. Então, falta menos de 500 inscritos para a gente chegar na meta, meu querido, de 53 mil. Se você puder me ajudar, vou ficar muito grato. Então, descreve, dá essa moral. E se você quiser fazer tuas apostas esportivas, eu indico para você que a PixBet, meu querido, é o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Por quê? Porque lá você encontra, sabe, as melhores cotações, o site mais rápido do mercado comprovado. É só você entrar para você ver o que eu estou falando. E o melhor de tudo, cara, lá você tem o campo interativo que vai te ajudar a ser mais assertivo. Ele dá as estatísticas, quem chuta mais no gol, quem chuta menos no gol. Então, a probabilidade de você acertar na PixBet é até maior se você utilizar o campo interativo. Não perde tempo, o link está na descrição. Clica agora, faz o teu cadastro. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e faz a aposta com responsabilidade. Usa aquela grana que você usa para se divertir, tá bom? Mas faz a tua aposta logo na PixBet, meu querido. Primeiro, vamos falar sobre o... Vou pular aqui, eu ia falar primeiro sobre o outro goleiro da Argentina, mas vamos falar sobre o Danilo Fernandes. Porque, assim, existe uma coisa no esporte que me irrita bastante, que é um sentimento de nostalgia, sabe? É sempre um cara que passou no esporte, vou até organizar a foto dele aqui, sempre um cara que passou no esporte e a torcida fica, ah, ele tem que voltar, porque esse cara foi o melhor goleiro da história do esporte, o melhor volante, o melhor atacante. E algumas vezes o cara já está num nível já de idade e técnico tão atrasado já, com relação ao que era antes, que acaba se queimando, acaba não dando certo. E surgiu no GE o nome do Danilo Fernandes. Danilo Fernandes é um cara que teve uma passagem gigante do esporte, eu acho que foi em 2015, gigante. O cara colocou o Magrão no banco, daí você tira o nível dele. Para você chegar no esporte e colocar o Magrão no banco, você tem que ser um grande goleiro. Ele chegou, era banco do Magrão, o Magrão se machucou, o Danilo Fernandes entrou e não saiu mais. Até o momento que foi, acho que em 2016, ele foi vice-campeão pernambucano e aí foi para o Internacional. No Internacional ele chegou muito bem, só que o problema do Danilo Fernandes na vida dele começou naquele momento ali, porque ele começou a ter várias lesões. Sempre foi um grande goleiro, mas que tinha várias lesões e não conseguia mais atuar. Então sempre quando ele estava bem, lesão. Banco, recuperação, melhorava, lesão. Banco, recuperação. Então assim, isso foi o atraso de vida do Danilo Fernandes, que depois foi transferido para o Bahia. E no Bahia aconteceu a mesma coisa. Só para você ter uma noção, o Danilo Fernandes hoje está com 35 anos, você está vendo aí na tela. E esse ano de 2023, ele só jogou uma partida. Ele só jogou uma partida, irmão, pelo Bahia. Por quê? Porque também teve a questão de lesão novamente. Teve a questão de um atentado que aconteceu com... Estou falando aqui na Série A e Copa do Brasil, tá? De verdade, estadual, eu não consegui encontrar aqui. Mas o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ele só jogou uma partida. Então assim, fica muito complicado você trazer um goleiro que não vem num ritmo legal. O esporte precisa de um goleiro para chegar, vestir a camisa. Sou titular, vou entregar um bom resultado. Hoje, eu não confio mais no Danilo Fernandes. Não pelo que ele é, porque ele é um bom goleiro, mas por questão de lesões. Por questão de lesões, realmente atrapalha muito a carreira do atleta, dificulta muito a vida dele. Então eu não traria o Danilo Fernandes. Mas, é sim uma opção para o esporte, tá? É sim uma opção para o esporte. É um cara que está ali na lista de possíveis. Se vai vir, aí é outra história. Eu não consegui apurar informações com relação ao Danilo Fernandes. Falando agora sobre o Alex Martins. O Alex Martins, ele é um goleiro argentino de 31 anos, 1,85m. Bom goleiro, tá? Bom goleiro. Um goleiro que se destacou bastante nessa última temporada, né? Ele que jogava no... Acho que não era no Argentino Juniors. Eu acho que era isso. Eu vou confirmar para vocês aqui, para não falar bobagem. Vou até puxar aqui o transfer mark do Martins. Vamos colocar como Martins, não? Porque, pô, botar a Alexis é complicado, né? Mas vamos lá. O último time dele... Ele está sem clube, nesse momento. É isso mesmo. Ele está sem clube. O último time dele foi o Argentino Juniors. Ele jogou, começou no banco, terminou como titular, mas não renovou com o clube. Ele está livre no mercado. Ou seja, seria um goleiro que o esporte, ele não teria custo. Outra coisa que pesa a favor do Martins. Ele trabalhou com o Mariano Sosso no Chile. Então, é um goleiro que conhece o técnico e o técnico conhece o Mariano Sosso. Então, é uma coisa que já facilita também para uma possível contratação. Vamos falar só um pouco sobre o Alex Martins. Eu, nos últimos três dias, eu venho procurando informações sobre esse goleiro. A informação que saiu. Eu não queria soltar, óbvio, né? Sem ter uma certeza. Mas agora que já se tornou público, o Gé fez uma matéria sobre ele hoje. Teve um perfil que me fugiu o nome agora, mas ele trouxe também informações aí sobre... Eu vou... para não dar... para não ser... para não dar erro aqui, eu vou trazer de fato aqui o nome do perfil que trouxe essa informação sobre o Alex Martins. Aqui, ó. Foi o Leões da Frontal. Trouxe essa informação, dizendo que chegou para eles a informação de que o... O Alex Martins estava na mira do esporte. Leões da Frontal. Vamos lá. Esse nome já chegou para mim há alguns dias. Eu já vim apurando em parceria com outro amigo também nos últimos dias. Só que eu não consegui nenhuma confirmação. Nem fora do Brasil, nem aqui no Brasil. Até o momento, eu não consegui informações se, de fato, o esporte está negociando com esse jogador. É o nome que chegou para mim de uma fonte. E eu estou tentando captar, mas até ontem e até hoje, no momento que eu estou gravando aqui, não chegou nada concreto de que o esporte estaria contratando. Algumas pistas que eu vi, tá? O Mariano Sosso já seguia o Alex Martins no Instagram. Então, já é um cara, como eu falei, já trabalhou com ele, já conhece. Ele colocou um post no seu Instagram se despedindo e o Mariano Sosso foi lá e curtiu, sabe? Então, assim, são algumas pequenas pistas que dão a entender que ele pode estar na lista de possíveis reforços do esporte. Mas eu não vou cravar aqui nenhuma informação sobre esse goleiro, porque eu não tive certeza de nenhuma fonte. Só chegou o nome para mim, ó. Esse cara aqui pode ser uma possível contratação do esporte. E só. Não chegou nada de estar negociando. Já entrei em contato com a galera de fora. E é difícil, quando é um jogador estrangeiro, para a gente captar informações. É difícil porque o idioma atrapalha. Até o Google Tradutor teve que usar aqui para tentar apurar essa informação. Mas a verdade é que eu não tenho certeza disso. Mas como o GE trouxe público isso e esse perfil Leões da Frontal, então eu quis comentar com vocês aqui. Acho que seria uma boa aposta. Você já tem o Jordan, que é uma realidade, né? Um cara que pode quebrar um galho para o esporte em 2024. Você traz o Alex Martin, né? Que pode ser esse jogador também, que pode agregar dentro desse time do esporte. A verdade é que tem que trazer logo. Para que dia 27 o cara, se for contratado, comece logo essa pré-temporada. Vamos aguardar para ver se o esporte dá alguma pista para a gente. Porque essa nova diretoria não está vazando nada, não. Eles vão ficar tão seguros das informações. O que é bom, sim, para ajudar no mercado de contratações, né? Quero ver a opinião de vocês. Vocês trariam o Danilo Fernandes? Vocês trariam o Alex Martin? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a opinião. E é claro, qualquer atualização, qualquer informação que eu conseguir apurar, eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.